Construída no setor Alto da Boa Vista, a escola municipal Jaime Máximos da Costa se tornou uma realidade para os estudantes da região sul da cidade de Nerópolis. Vai atender mil alunos do jardim ao quinto ano do ensino fundamental em tempo integral. Itael, de nove anos, está bastante ansioso para começar a estudar na nova escola. A previsão é que as aulas comecem no mês que vem. Essa nova escola aqui vai ser bem melhor, lá aqui é mais espaçoso, lá era pequeno, aqui e também aqui é mais bonito também. Vai aproveitar a piscina? Vou. Aqui vai ser melhor para ele, os estudos dele. Eu achei bom aqui. Vai ficar mais perto? Vai ficar mais perto de casa. A unidade de ensino possui 33 salas de aula, piscina aquecida com playground e um auditório para mais de 400 pessoas. Todos os alunos receberam da prefeitura uniforme, material escolar e didático, tudo de graça para iniciar esse novo ciclo. Nossos alunos todos já receberam esse material. Os jogos pedagógicos nós entregamos no início do ano, esse material nós já entregamos para todos, eles vão ser transferidos das escolas para essa escola aqui. Acredito que 10 de abril a gente já esteja funcionando aqui. A prefeitura de Nerópolis também modernizou o sistema de gestão da escola. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, firmou uma parceria com o município, por meio do projeto Gestão de Escolas Públicas, para assumir o setor administrativo da unidade de ensino. Nós entramos com a gestão. O diretor é nosso, o pedagógico também é nosso e nós trazemos toda a tecnologia do SESI e SENAI. Atrás dessas duas pessoas vem o SESI e o SENAI para nós implantarmos essa visão profissionalizante nas crianças. Desde o primeiro momento, desde que as crianças são muito pequenas, elas aprendem a querer ter vontade de trabalhar, a ter uma educação onde tem muita tecnologia, tem muita visão de futuro, muita disciplina. Uma escola que a criança fica doida para crescer e querer trabalhar em algum lugar. A escola recebeu o nome do neropolino Jaime Máximos, professor que foi vereador por Goiânia e pai do desembargador de justiça Anderson Máximo. Jaime Máximo deixou um legado e uma folha de serviços por sua competência, por sua vocação em servir ao próximo, tanto que perpetuou uma atividade assistencial que nós conduzimos. Então, ver o nome do professor Jaime, do homem público Jaime, daquele que se doou tanto ao próximo, perpetuado numa escola maravilhosa como essa, é uma realização familiar e, acima de tudo, nos traz a certeza que viemos ao mundo não para ser servido, mas para servir. Para construir a escola, a prefeitura de Nerópolis investiu 10 milhões de reais com recursos próprios, uma unidade de ensino moderna. Todas as salas possuem um display tecnológico no lugar do bom e velho quadro negro, o que proporciona, claro, muita agilidade, qualidade e mais tecnologia no ensino. Na verdade, nós iniciamos em 2010 e fomos terminar agora. A licitação é uma coisa muito complicada e as empresas que normalmente entram na licitação nem sempre terminam. Então, levamos aí oito anos para terminar, mas é um sonho realizado. A inauguração da escola Jaime Máximo contou com a presença do governador em exercício, Daniel Vilela. É uma obra de uma magnitude extraordinária. A população de Nerópolis merece uma escola como essa, que vai oferecer aqui o que há de melhor, de qualidade no ensino. E eu tenho certeza que será um equipamento que vai transformar a realidade social dessa cidade, daquelas pessoas que dependem do ensino público, estarão aqui tendo a condição de serem bem formadas, de preparadas para a vida adulta.